E eu resolvi a minha gente, deixa lá que isso passa Toda a gente me abraça, o resto eu sei de cor Assim, a gente tem que ter certeza que eu não vou deixar Tenho tempo, se encarrega logo, eu resolvi a atenção E só vai cair na agenda, e por favor me despreza Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Assim a gente não fica triste, e nem se machuca Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste, e nem se machuca Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Assim a gente tá olhando pra ficar triste Ninguém se machuca Assim a gente não está triste Se o amor não tem voar Eu sei que pode até lembrar Pra xer Todas as coisas que vim com você Com o amor Mas não perca a diferença De curar Nem que seja bonito Eu vou buscar Alguém que reúne Fazer a paz O amor Que te amar Eu sou esse caixão Diz o meu coração Que não sabe ou pode Que Deus te derrubou Mas que pena ter que Me dizer Que acabou É só esse caixão Diz o meu coração Que não sabe ou pode Que Deus te derrubou Mas que pena ter que Me dizer Que acabou Eu agradeço a Deus por existir Do ser Por fazer nascer O amor Eu não sei de mim o que seria Se é teu amor Porque de nós Você É só um amor E o que é tanto Eu não sei de mim o que é Eu não sei de mim o que é Eu não sei de mim